Olá! Hoje, aproveitando mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, eu gostaria de contar uma história para vocês acerca de um rei que governava em terras muito distantes e ele tinha muitos súditos, dentre eles um que ele amava mais, confiava, tinha como companheiro, embora eles tinham lá sua diferença, o rei não gostava de algumas coisas nele não, porque ele falava muito em Deus e tudo que acontecia, seja lá o que fosse, esse súdito dizia assim, não se preocupe meu rei, Deus é perfeito, Deus nunca erra e tinha coisas que o rei não concordava muito com isso, mas vida que segue e a amizade continuava. Um dia, os dois saíram para caçar e lá no meio da caçada apareceu um animal selvagem e os atacou, mas foi em direção ao rei e o súdito, muito fiel, colocou a sua vida em risco, não olhou a dificuldade, o tamanho do animal, enfrentou aquele bicho e acabou matando aquela fera e o rei ficou livre da morte, mas o rei quando viu na sua mão, percebeu que um dedo seu tinha sido decepado, o bicho tinha comido o seu dedo e ao invés de agradecer ao súdito, ao seu fiel servo, o esforço de ter salvado a sua vida, ele reclamou, olha aí súdito, se Deus é perfeito, nunca erra, sempre faz o melhor para a gente, por que fiquei sem o meu dedo? E o servo, com aquela calma, com aquela sabedoria de sempre, ele disse para o seu rei, olha rei, essa coisa aí de o senhor ter perdido o dedo, realmente não foi uma coisa muito boa, mas lá na frente o senhor vai ver que isso é plano de Deus, é um propósito de Deus, foi a permissão de Deus e foi para o seu bem. O rei ficou indignado, ficou furioso com aquela resposta e chegando lá no castelo, mandou prender o seu fiel servo, aquele súdito que nunca o tinha negado e o colocou numa cela fria, escura, fétida, a pior de todas e ali o servo, sem reclamar, permaneceu, tendo no seu coração que tudo o que Deus faz é perfeito e que ele nunca erra. Passado alguns dias, o rei voltou para a floresta, para a sua caça, era o seu esporte preferido, era a sua diversão, lá estava ele novamente. Desta vez foi atacado, de novo, mas não por uma fera, mas por uma tribo indígena de canibais, temida em toda aquela região, porque quando prendiam, faziam das suas vítimas um sacrifício aos seus deuses, matavam sem piedade. E quando o rei já estava lá diante do altar para ser sacrificado, o cacique lá, o chefe daquela tribo, foi fazer ali minuciosamente um exame no rei para ver as condições e quando percebeu que o rei estava sem um dedo, aquele chefe ficou furioso, gritou com todo mundo, como vocês me trazem um homem desse imperfeito, lhe falta um dedo, ele não pode ser sacrificado. E nessa situação, o rei foi liberto e mandado de volta para casa. Ficou feliz com aquilo e queria ver urgentemente o seu servo, porque ele acabou dando razão. Deus tinha feito um livramento na vida dele. Então libertou o servo, mandou que o trouxessem à sua presença e quando o trouxeram, o rei disse assim para ele, meu servo, você já ficou sabendo do livramento que Deus me fez esta manhã? Fui preso por uma tribo de canibais, estava para ser sacrificado, mas quando perceberam que eu não tinha um dos meus dedos, eles me libertaram e eu estou aqui conversando com você. Aí o servo disse para o rei, viu meu rei, Deus é bom, tudo o que Deus faz é perfeito. Eu não disse para o senhor, olha que livramento. Aí de repente o rei fala para o seu súdito, mas eu ainda estou meio em dúvida com alguma coisa. Você vive falando que Deus é perfeito, que Deus nunca erra. Você sempre foi fiel a ele, nunca o negou. Como é que ele pode ter permitido que eu te colocasse nessa prisão e não fez nada por você? Você ficou ali preso, injustiçado. Foi aí que o servo mais uma vez, com aquela ciência do céu, disse para o rei, olha rei, Deus é bom, tudo o que Deus faz é perfeito, Deus nunca erra. O senhor imaginou, se o senhor não tivesse me lançado nessa prisão, eu teria ido com o senhor nessa nova caçada, teríamos sido os dois presos. Como não me falta nenhum dedo, eu seria sacrificado no seu lugar, ó rei. Por isso Deus faz o que é certo, Deus é perfeito, Deus nunca erra, está o senhor com vida e eu também. Olha que história maravilhosa. Então estou aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, meus grandes amigos, tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Você está passando por um momento difícil, por uma provação que parece não ter fim. Alguns questionamentos acerca disso você já fez para o teu Deus. Se o senhor me ama, por que isso está acontecendo comigo? Não nego, senhor, cumpro os teus estatutos. Sou fraco, sou errante, mas estou fazendo o melhor. E olha, faz tanto tempo, senhor, que eu estou sofrendo. Já fui injustiçado nessa parte. Meu nome foi parar naquele outro lugar. Na minha família estou meio que sem moral. No meio do povo da minha comunidade parece que estou sem crédito. Dentro de mim uma tristeza. Estou sendo injustiçado, senhor. O senhor não vai fazer nada. Hoje, inspirado por Deus, esta mensagem chega na tua vida para te dizer que tudo o que está acontecendo com você é plano de Deus na tua vida, para que em breve o nome do senhor seja glorificado. Às vezes, pensamos ter perdido, mas na verdade estamos ganhando. Às vezes parece que voltamos alguns passos lá para trás, mas o senhor está nos preparando um avanço na nossa caminhada. Estamos, sem perceber, sendo colocados lá na frente. Às vezes, aquele rio que secou é o lugar que a gente iria se afogar. Está entendendo a palavra que hoje o senhor está colocando no seu coração? Então, fica em paz. Deus faz o que é certo. Deus vai aparecer na tua vida. Deus não erra. Se você tem a palavra, se você carrega uma promessa, espera com paciência, abranda a tua alma, tenha paz no teu coração, a palavra se cumprirá e o nome de Deus será glorificado. Até agora, você planta, você colhe, você tem seu gado, desenvolve. E na hora que você vai colher os frutos e aproveitar de tudo aquilo que você grandeou, vem os midianitas e levam tudo embora. Mas hoje, esta mensagem vem para você na tua vida como um sinal. E Deus vai fazer de você um gideão. E você vai vencer a tua guerra sem precisar colocar a mão nos teus adversários. Não guarde sentimento, não guarde ódio, não guarde rancor por ninguém, pelo que está acontecendo. De Deus é a vingança. De Deus é a obra. E Ele fará da maneira melhor. E você vai perceber que tudo o que está acontecendo não é para a tua derrota, não é para a tua desonra. É para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Não tome atitudes precipitadas, não fuja dos teus problemas. De cabeça erguida, enfrente tudo ou enfrente a tudo e o Senhor será com você. Não se acovarde neste momento. E não pense que o mundo aparentemente caindo sobre a tua cabeça, que é um erro de Deus ou uma injustiça de Deus. Tudo tem um propósito. E lá na frente, o que você não está entendendo hoje, não está conseguindo ler e interpretar hoje, amanhã será claro na tua vida. E você vai dizer o que aquele súbdito disse após ter saído da prisão e conversado com o seu rei. Deus é perfeito. Deus nunca erra. Deus sabe o que faz. Acredite nisso. Hoje, está tudo errado. As contas não batem. Mas lembre-se, a matemática de Deus, quando desce do céu para essa terra, ela confunde os homens. Porque os números de Deus não são os números humanos. As palavras de Deus não são como as palavras humanas. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos também. Fique em paz. Hoje, você diz, perdi alguma coisa. Não. Você não perdeu. Você está ganhando. Pelos mistérios, Deus está multiplicando. E tudo virá em dobro na tua vida. E você vai ficar feliz. E você vai dizer, Oh meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Pensei que a minha causa estava perdida. E ali está a ganha. Pensei que eu ia ficar ali, soterrado, num passado de tristeza, num passado de angústia. Mas vejo agora que o Senhor está me preparando um futuro glorioso. Um futuro de muita honra na face dessa terra. Então, essa é a mensagem. Isso é o que eu quis. E me sinto tocado e guiado por Deus para te transmitir. Deus nunca erra. Deus é perfeito. Ele só faz o que é certo na nossa vida. Que Deus te abençoe. Que o nome dele seja louvado.